Oi meus amores, mano eu quero agradecer o carinho que todo mundo tem pelo xandinho né, quero agradecer a Dita lá da Travessa da Rua 6 no bairro das Pedrinhas, fez essa camiseta, olha bicha, top pra mim, ela também pode fazer pra você, você vai lá na Travessa da Rua 6, bairro das Pedrinhas tá querida, amei Dita, Deus abençoe a tua vida. Eu quero mandar um beijo para a Elaide, a Elaide Gato, um beijo, a transexual Akemili Vilas, minha amiga, beijo, quero mandar um beijo para o Xande Caissara de São Paulo, a Rosa do Guaxinim, Daniela Nogueira, Irassema, Celso Matos, diz que vai vir pra Chiqui Chiqui de moto, cuidado menino. Maria Irani, Kátia Miranda, Volvo NL10, beijo meus amores, mana, vamos lá rapidinho. Ai, um beijo pra Flavinha Travesti, pra Paloma Travesti, pra Daphne Travesti, Daniel Gay, igual Xandinho Lacração, beijo amores. Mano, mano, eu gravei lá sobre o, aqui é do Haroldo, os Pedrinhas tá trabalhando, aqui vai ser uma kitnet, mana, só do, pá. Adoro, muita lama, tá chovendo. Bicha, eu falei sobre o semáforo, a cidade tá crescendo, o prefeito tá investindo, né, babadeira. Porém, eu já vou falar da minha primeira habilitação, porque eu sou habilitada de carro, né, viado. E aí, eu tirei a minha primeira habilitação em São Paulo. Como que foi, bicha? Foi assim, lá tem muitas autoescolas. E eu tava andando, orando pra Deus, na época, né, orando pra Deus. Deus prepara uma autoescola pra mim tirar a habilitação, mana. E eu não sabia como que era. E eu andando na rua, assim, eu encontrei um folhetinho. Peguei aquele folhetinho, entrei em contato com a autoescola. Eu lembro que foi lá na avenida do Cucino, lá na, perto do sacolão da Cucino. Eu tenho até fã nesse sacolão da Cucino, tá? Entrei em contato, eu fui até lá, a autoescola. Mano, né, e aí eu era, eu lembro que na época, era dez vezes de setenta reais. Há muitos anos atrás. O que que aconteceu? Tá, me inscrevi na autoescola. E aí, na autoescola, eu já sabia dirigir, eu sei dirigir. Eu só não tenho carro, bicha. Teve um empresário que me prometeu um carro, já faz não sei quantos mil anos, nunca me deu esse carro. Só de mentira, né? Tá, e aí, bicha, então eu comecei, então, fazer as aulas práticas, dirigir, fazer baliza, né, tal, tal, tal. Mano, aí eu sempre fui top, sempre foi rápido assim, sabe? Aí tá, aí eles me deram uma cartilha pra mim fazer a prova, né, a oral lá das placas, que você tem que decorar porque cai na prova. E eu lembro que a prova, a autoescola me levou lá no Ibirapuera pra fazer. E eu, como meu nome é Alexandre da letra A, então assim, gente, cada sala lá no... no Detran do Ibirapuera, eles vão chamando. E já lá na carteira, como eu era da letra A, já tava o meu nome. E você, é... E lá você só leva a caneta e nada mais, tá? E lá tinha um relógio, tinha um tempo da prova, né? Viado, tá, fiz a prova. E depois eles mandam, se você passou, se não passou o resultado, lá pra outra escola. Mana, eu acertei 99% da prova. Passei, querida. Aí depois, eu tive que fazer o cursinho de reeducação de trânsito. Eu lembro que era lá na Vergueiro. Eu fiquei o mês também sendo reeducada, né, nesses babá de cursinho. Tá, eu entra... Gente, eu entrava às 7 horas da manhã. Eu ficava até 5 horas da tarde. Mano, era o dia todo, o mês. Vai vendo, tá. Passei também. Aí, viado. Teve a aula prática, né? Mano, e eu lembro que nessa aula prática, pra você fazer... a prova lá com aquele... com o monitor do Detran mesmo, que ele entra com a plaquinha. Quem tirou a habilitação sabe o que eu tô falando. Mano, eu peguei uma mulher. Essa mulher... Ela... Ela falava bem... Eu entrei dentro do carro. Eu lembro que foi lá na... Foi ali perto da Tancredo Neve, gente. Tem umas ladeironas, uma subidona assim. Porque quem faz as provas aqui em Salvador, aqui em Xiquixi, que é tudo reto. E lá em São Paracinho, as clenonas. Viado. Quando eu entrei... Quando eu entrei dentro do carro, né? Porque eu já tinha... A outra pessoa tinha me ensinado lá que coisa eu tinha que fazer no dia da prova pra pilotar o carro. Né? Que você tem que sentar. Já vou ensinar, viu, viado? Você que vai tirar a primeira habilitação. Lembrando, gente, que você pode parcelar. Como eu parcelei. Porque pobre parcela, né, querida? E quem me prestou o cheque na época foi minha irmã, a Gineuza. Um beijo. E aí ela me deu o cheque do marido dela e eu fui pagando todo mês trabalhando. Mano, aí... Quando você vai fazer, então, lá a prova, né, pra pilotar, pra ver se você passa, primeiro, você senta, arruma o banco, arruma o retrovisor, coloca o cinto de segurança e deixa em ponto morto. E essa mulher da prova do Detran, a monitora, ela, bicho, ela já começou a me falar dentro do carrozinho. Você vai ser reprovado. Eu falei, vou, querida. Vou, nada. Em nome de Jesus, vou passar. E eu fiz uma oração, gente, e nesse dia eu fiz um jejum pra fazer essa prova de direção. E sabe o que ela falou pra mim, bicho? A mulher, eu já reprovei, foi um bocado. Eu falei, ah, pois eu não vou ser reprovada, não, porque eu passei por em tudo. Mano, aí tá. Aí ela dá seta e sai. Aí depois disso, dá seta e sai, eles não falam mais nada, mano. Tem que ser com você. E eu já a prática, né, querida, que eu passei nas direções lá da alta escola, na escolinha de placas, que eles bataram. Viado. Que... Vou entrar aqui. Morre, mas tem abóbora. Toma, tem abóbora pra me levar. Viado. Mano, sabe que aquela mulher fez comigo. Viado. Porque é assim, gente. Ela falava bem assim pra mim. É. Alguma coisa está muito estranho. Você entrou dentro desse carro, eu tô me sentindo mal. Falei, claro, meu amor. A luz que brilha em mim é maior, querida. E você que tá querendo me prejudicar, você vai tomar aí nos olhos. Tá, viado. Mano, aí, sabe o que ela fez? Eu tô rindo pra não chorar, viado. Eu tô rindo pra não chorar. Sabe o que ela fez, rapariga? Ela falou assim, você vai colocar o carro lá naquela primeira ladeira, bem assim, bicho, que fica dois pauzinhos, né? Oi, querido. Que eu adoro um pau, né? Quem já fez a baliza sabe. Colocou um pau na frente. Mano, e era tanta autoescola lá. Era tantos alunos pra tirar habilitação. Tá, viado. E eu falei, Deus, toma a minha frente agora. Envergonha e satanás do inferno. Que Deus nunca me humilhou, né? Deus nunca me deixou. Viado. Mano, eu comecei. E quando você vai subir, bicho, a ladeira aprende, raparinha. Porque em segunda, não. Bom, meti a primeira e fui. E ela não falava nada daquela mulher. E ela só anotando na placa. Menina, eu só sei. Eu falei, meu Deus, não deixe o carro morrer, pelo amor de Deus. Eu preciso dessa habilitação, meu Deus. Bicha. Aí dei a seta pra entrar pra direita. Aí gerei todo o volante. Aí o carro foi descendo na ladeira, bicha. Aí quando você coloca, então, o carro vai descendo na ladeira, você vai... Virou o volante todo. Bicha, ele tem que ficar retinho assim, ó. Ó. Bem assim, bicha, ó. O pau aqui atrás, que eu adoro. E o pau retinho lá no carro, tá? Entrei, viado. Aí ela abriu assim a porta, olhou assim, que tem que estar um palmo do carro e lá da calçada. Bem assim, viado. Bicha. Aí ela fechou, ela sai. Ela naquela raiva, que ela viu que eu coloquei direitinho, né, meu amor? Aí meti a primeira. Fui soltando a embreagem devagarinho. Na ladeira, viado. Viado. Saí, então, agradeci a Deus, pleníssima. Aí ela... Eu fiz a volta assim, né? E estacionei o carro e ela anotou. E ela falou assim, parabéns, Alexandre. Você não errou nada. Você passou. Foi aprovado. Falei, ó, glória. Obrigado, Jesus. Aí depois de 30 dias, fui lá na autoescola buscar a minha habilitação, querida. Eu sou habilitada de carro, tá? Pleníssima. Pleníssima. Então, mana, eu faço, vou te dar essa dica. Quando você for tirar a sua habilitação, faça uma oração, fala com Deus, fala que você vai passar. Que Deus, ele vai te dar a vitória. E o inimigo queria me envergonhar. Ela que foi envergonhada, né, querida? Passei de primeira, viu, bicha? Eu passei de primeira pra ter minha habilitação. Não precisa ir pagar nada. Porque tem uns aí que pagam por fora, né? Eu não preciso de nada disso. Que eu sou uma bicha muito honesta, viu? Ai, bicha. Agora só tá faltando o carro, ô meu Deus. Toca no coração dessa pessoa. Que vai me dar um carro de presente. Pode ser até o Fusquinha, bicha. Eu aceito, querida. Pra mim, andar com manhinha. Que eu não posso mais, é... Manhã não pode andar mais de moto, bicha. Manhã chegou na idade que só Deus, viu? Todo mundo vai chegar nessa idade. E foi isso, mana. Passei de primeira na habilitação. A mulher pensou lá, a monitora pensou que eu ia ser reprovada. Ô, querida. Aí eu tenho que renovar de 4 e 4 anos aqui em Erecer, né, mana? Fazer novos exames, né? Aqueles babados, tá? E você que quer tirar sua habilitação, sua primeira. Não desista. Que você consegue. Acabou, amores? E foi isso. Babado. Agora tem muitos que andam aqui em Esquixi, querida. Tudo sem habilitação. Né? E é babado. Mas vai tirar a carteira, viu, bicho? Vai tirar a habilitação. Você consegue. Tá bom? E foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Gente, eu vou começar a gravar só um vídeo por semana, tá? Preparar minhas malas. Pra mim, belíssima. Pra São Paulo. Quero ir nas boates de LS. Quero lacrar horrores. Ai, adoro. Faz tempo que eu não vou numa boate, menina. Tem uma boate de São Paulo que eu adoro. Que eu não posso falar onde que é, né? Mas é babado. Se você me vê em São Paulo, viu? Você pode tirar foto, chantinho. Tá bom, amores? Um beijo. Até o próximo. Tchau. Gostou? Dá o joinha aí. Dá o like. Se inscreve. Compartilha. E vai tirar a habilitação, rapariga. Minha bicha encubada. Anda tudo certinho aí na... Nas estradas, nas vias públicas de todo o Brasil. Adoro. Adoro, 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 adoro.